O Ganjo Della Riva, quando eu cresci, eu não sei a data exatamente quando foi, né, mas foi na minha transição de faixa marrom para faixa preta, né, que assim que não foi muito, eu fiquei um ano na marrom na época, não era muito comum o pessoal Eu ficava na faixa, o Carson morfava geral nas faixas e eu fiquei um ano, na época era pouco, um ano na marrom para preto, né, e foi nessa transição aí, né, e foi um golpe de sorte, que eu fazia muito a guarda-aranha, né, pé no braço ali, né, segurando a mão e o pessoal ficava em pé, sempre ficava com o pé na frente e o outro atrás ali para ficar passando, né, e aquele pé da frente se tornou atraente para eu, com uma das pernas, envolver ali por fora Eu, em algum momento, não vou saber exatamente quem eram tantos, né, era Murilo, José Eduardo, Carrico, Peixotinho, Rosado, era muita gente me amassando ali, Carlos Cardoso, então se eu for esquecer, falar todo mundo era muita gente Enfim, e aí um belo dia eu consegui colocar a perna, né, o gancho e percebi que o pessoal se sentia incomodado, ficava preso ali E aí a gente começou a, né, claro, eu conseguia controlar meu adversário na passagem, eu podia ter a chance, a possibilidade de tentar uma raspagem, de tentar algum ataque E aí foi que, aos pouquinhos, eu comecei a desenvolver alguma coisa, né, dentro da guarda-aranha, com o gancho de la Riva, e aí eu fui fazendo algumas técnicas E no campeonato foi o que realmente surpreendeu mais, que as pessoas não tinham visto ainda, nunca tinham conhecimento disso Então, realmente, eu tive muito sucesso com essa posição, graças aos meus amigos de treino aí, do Carlson Gracie, grande mestre aqui Sempre refinando as nossas posições lá Quando a gente desenvolve alguma coisa, a gente precisa de ajuda Sozinho, a gente não é capaz de nada, né, claro, a gente pode ter uma ideia, mas tem as pessoas à nossa volta que vão nos ajudar E eu citei alguns aí, claro, e, pô, o Murilo Bustamante foi um cara que eu treinei demais Teve até uma passagem uma vez, com certeza ele vai lembrar desse momento, né, nós estávamos treinando com a turma toda Já tem umas 10, 12 duplas treinando ao mesmo tempo O Carlson veio treinando com o Murilo e, ó, para todo mundo, menos o Murilo de la Riva Hoje a aula é assistir esse treino, viu, falei, nossa, agora já era E o Murilão, sempre grandão, meio pesado, era a pena lá E isso daí foi a maior ajuda que eu pude ter, né, essas pessoas passando minha guarda, me amassando ali E me ajudando, me falando, ó, dela aí, pô, essa posição aí, essa perna aí me atrapalhou muito Né, pô, o que você acha? Bom, faz isso aí, acho que vai melhorar Então eu quero agradecer de coração aí a todos, o Murilo representando, acho que toda a academia O Carlson Gracie aí, né, Eduardo Caíque, o Rosadão O mesmo Rosadão, meu tio Rosado, tá? E aí, todos aí me ajudaram muito, obrigado E aí, todos aí E aí A CIDADE NO BRASIL